Está a decorrer em Braga a primeira edição do Festival de Utopia, um festival inteiramente dedicado à literatura, em vários formatos. Porquê Utopia? Thomas More, quando inventa a palavra Utopia e aquela sociedade perfeita, parece-nos que é um pouco isso que a literatura busca, sempre uma certa ideia de perfeição. E também é isso com o que os escritores trabalham, é dar sentidos diferentes às mesmas palavras e construir diferentes textos com as palavras que todos nós usamos no dia-a-dia. E porquê Braga para arrancar com a Utopia? A primeira resposta é porque não, porque não Braga. O festival era ambicioso na folha de papel onde foi desenhado, mas por muito por estarmos a trabalhar com este município, é verdade o que nos estimulou e fez de facto um festival muito maior do que aquele que estava inicialmente. Portanto, Braga na verdade é para nós, foi para nós uma escolha, mas a certa altura foi também uma fatalidade, porque percebemos que dificilmente encontraríamos no outro território um conjunto de condições tão benéficas. Foi uma aposta de qualificação daquilo que tem sido a nossa estratégia de fomento da leitura, do contacto com o livro, da valorização dos autores e da interação com os cidadãos em diversos contextos de dinamização cultural. E o festival conseguiu coligir um programa absolutamente extraordinário que tem suscitado uma grande adesão da parte dos bracarenses e não só, e que tem sido um grande sucesso. Neste programa em concreto já tentamos desenvolver iniciativas para todos os públicos, vai desde o público escolar até, digamos, diferentes franjas da população com diferentes interesses. Não é por acaso que horas estamos a discutir questões ligadas à democracia, como estamos a discutir as questões ligadas à literacia financeira ou a outras dinâmicas naturalmente mais ligadas à ficção e aos diferentes tipos de autores também que aqui têm passado à música, por exemplo. E, portanto, nós tentamos ter também um programa eclético dirigido a todas as franjas da população e não apenas aos bracarenses. E onde é que podemos encontrar um bocadinho deste festival pela cidade? Por todo lado, diria, o objetivo foi precisamente esse. Além de termos, digamos, um cenário base, que é o edifício do Espaço Vita, a Capela Imaculada, que é obviamente um cenário extraordinário, que toda a gente está a reconhecer como o único e distintivo para este festival, já tivemos sessões no Palácio Fiscaínho, já tivemos na Biblioteca do Escraveiro da Silva, nas próprias livrarias e por toda a cidade temos tentado concretizar esta iniciativa que quer que seja, de facto, o mais abrangente possível.